Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro O Passado é um Lugar, da Tana French. O Passado é um Lugar é o terceiro livro da série Dublin Murder Squad, da Tana French. Essa é uma série que a cada livro você vai ter a história de um agente diferente que trabalha dentro da polícia de Dublin. Como cada livro é sobre um personagem, não existe uma necessidade, uma obrigatoriedade de que você leia todos os livros na ordem. O que costuma acontecer é que o personagem do livro geralmente faz uma pequena aparição no livro anterior para, digamos, fazer uma apresentação e logo depois ele tem a sua própria história, como é o caso do personagem desse livro. O protagonista de O Passado é um Lugar, se chama Frank Mackey, ele é um agente da inteligência da polícia de Dublin e o Frank, eu já digo para vocês, ele é um personagem escrito para ser difícil de gostar. É um personagem que possui muitos defeitos, ele tem uma personalidade um pouco conflitante, ele é um homem já de meia idade, que passou por muitas coisas, o trabalho dele exige que ele seja mais bruto, mais impositivo, ele é uma pessoa que não sabe lidar muito bem com todo mundo ao seu redor. Em vários momentos ele é cínico, ele é mentiroso, ele é de tudo pouco, assim, ele é um personagem realmente imperfeito. Mas a gente vai lendo o livro para descobrir como é que ele se tornou essa pessoa e o que aconteceu com ele ao longo da vida. E um momento que marcou a vida do Frank e que mudou totalmente a vida dele, aconteceu 20 anos antes, quando ele morava indo com a família dele em um bairro chamado Faithful Place. Nesse lugar, o jovem Frank, ainda cheio de sonhos e com muitas aspirações, conheceu uma jovem chamada Rosie, porque ele se apaixonou perdidamente e ela por ele. Eles fizeram muitos planos, eles queriam ir embora, eles queriam fugir, inclusive eles combinaram a noite dessa fuga, mas na noite que estava tudo certo para acontecer, a Rosie simplesmente desapareceu. Essa menina que ele amava acima de tudo. E o Frank, ele vinha de uma família bem disfuncional, uma família muito complicada. E ele achou naquele momento que a Rosie tinha fugido dele e da família dele, que ela tinha vergonha de ser namorada dele e por isso ela fugiu. Esse fato marca tanto a vida dele e destrói o coração do Frank, que ele simplesmente abandona a família dele, ele não quer mais nada com os pais, com os irmãos, ele vai morar em Dublin e essa ferida da Rosie ter abandonado ele vai durar para sempre e vai ser um componente da personalidade dele. A trama do livro vai girar em torno desse mistério da Rosie. A Rosie realmente fugiu de casa? Como é que ela desapareceu do nada? O que aconteceu com ela? E o Frank, depois de 20 anos longe de casa, fugindo desse passado, ele vai receber uma ligação da irmã dele dizendo que estão demolindo algumas casas ali ao redor, no bairro deles, e que em uma das casas foi encontrada a mala da Rosie. Ou seja, a Rosie naquela época talvez não tenha fugido. E por causa disso, o Frank se obriga, 20 anos depois, a voltar para Faithful Place, a encarar a família dele novamente, uma família que ele não quer ter contato, para descobrir o que aconteceu com a Rosie. Uma coisa que eu acho importante eu falar em relação à Tana French. A Tana French, em todos os livros dela, ela tem um mistério, tem um assassinato, tem uma morte. E a gente vai acompanhar a investigação, como é o caso aqui. A gente acompanha essa investigação do que aconteceu com a Rosie, né? Se ela sumiu, se alguém fez alguma coisa com ela. Mas a Tana é uma romancista, mais do que uma escritora de só suspense. Esse livro, ele é um estudo desse personagem, ele é um estudo do Frank, quanto personagem imperfeito, difícil, uma pessoa muito difícil. E se você for ler só pelo mistério, talvez você ache a história um pouquinho parada, porque ele é mais do que isso. Ele é uma história sobre o personagem Frank, sobre a família disfuncional dele, que ele vai voltar para enfrentar agora. E é também um livro que fala muito sobre a Irlanda, quanto lugar. Ela fala muito sobre o povo irlandês, sobre as pessoas mesmo, sobre as dificuldades, sobre as mazelas. O bairro no qual o Frank morava era um bairro operário, então tem ali diversos conflitos. O conflito familiar é o cerne desse livro, é a principal parte. Porque é dos conflitos familiares que a história acaba se desenrolando. E o que aconteceu com a Rose tem muito a ver com isso. Então eu digo para vocês, se você for ler só pelo mistério, talvez se decepcione um pouco. Se você for ler pelo romance em si, pela essa dramaticidade familiar, pela essa história de personagens, você vai gostar tanto quanto eu gostei. Eu terminei esse livro muito emotiva, como todos os trabalhos da Tana French, quando você entra de cabeça nos livros dela e entende essa dramaticidade. São livros que mexem com questões humanas muito profundas. E uma coisa que eu amo na Tana French é como ela fala de sonhos interrompidos. A Tana tem uma escrita muito melancólica, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu não gosto de escrita triste, mas eu gosto de escrita melancólica. E ela faz isso como ninguém. Ele é um livro que fala muito dessa questão da melancolia dos sonhos interrompidos. Como, por exemplo, os sonhos da Rose e do Frank, que foram interrompidos 20 anos antes, não se sabe por quê. É mais um livrão da Tana que eu indico para vocês. Leiam os livros dela, são muito bons. Mas, como eu falei no início, são livros que são mais romances mesmo do que só um suspense policial. Ela geralmente agrega muito mais do que isso na história. Então, vá sabendo que sim, tem um suspense aqui, tem um possível crime que aconteceu e que precisa ser desvendado. Mas também tem drama, drama familiar e história e esse estudo do Frank quanto um personagem, quanto uma pessoa. Vou deixar o link para o livro aqui no box da descrição para vocês. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o passado é um lugar. E é isso. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.